Como vai você? Assim como eu Uma pessoa comum Um filho de Deus Nessa canoa curada Remando contra a maré Não há um sentido de nada Só há um sentido de nada Não quero luxo, nem lixo Meu sonho é ser imortal, meu amor Não quero luxo, nem lixo Quero saúde pra gozar no final Como vai você? Assim como eu Uma pessoa comum Um filho de Deus Nessa canoa curada Remando contra a maré Não há um sentido de nada Só há um sentido de nada Não quero luxo, nem lixo Meu sonho é ser imortal, meu amor Não quero luxo, nem lixo Quero saúde pra gozar no final Não quero luxo, nem lixo Não quero luxo, nem lixo Não quero luxo, nem lixo Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.